E aí galera, beleza que chegou agora aqui, vamos jogar aquele Anglebird? Vamos? Aqui é o boi da cara preta e vamos jogar junto o Anglebird. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino. Pessoal, na última missão a gente estava salvando todos os nossos amigos pássaros, então vamos continuar. Galerinha que chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino e não perder todos os nossos vídeos. Olha pessoal, o tanto de joia aqui no canal. Lindo pessoal, penas divertidas e várias penas e pérolas. Então vamos pessoal jogar essa linda missão. Então vamos liberar agora. Vamos ter que achar a chave, então vamos para a missão. Galerinha, se você gosta das nossas lives, pode deixar aqui nos comentários todos os seus likes, os seus gosteis, os seus ameis e tudo mais. Assim a gente faz mais lives para todo mundo aqui no canal. Pessoal, olha essa missão pessoal, a gente está na chuva e temos que salvar todos os ovos. E o Red está de chavezinho, olha o chufrinho dele, o poder de ser pessoal. E não tem que ganhar nenhum outro mundo desse poder. A gente também tem o Terêncio, tem também o Copa. Olha que bacana pessoal, que lindo esse Anderboard. Agora eu vou usar o Terêncio, o chefe pessoal. Esse é o chefe aqui do Anderboard. Eu vou jogar o Terêncio nele, vou explodir a dinamite. Tchau chefe. O bomba. Vai lá Terêncio, arrebenta tudo. Olha ele vindo aí pessoal. Empurra ele, Terêncio, lá para baixo. Pessoal, ele botou. Vamos ter que derrubar esse chefe daí. Então vai lá Red. Ele caiu lá embaixo. Então ganhamos a carta extra do Red. Pessoal, ele vai cair, ele vai cair. Derrubamos o chefão, galerinha. Conseguimos? Pessoal, olha o chefe todo arrebentado. Conseguimos pessoal. Agora a gente tem que ir para outra chave mágica. Para liberar todos os Anderboard. Ele fugiu o chefe. Bom, então galerinha. Eu estou perto da outra chave. Cadê a outra chave? Olha, agora ele está na emissão 15. Vamos pegar o pato. Eu desbloqueei o pato dourado pessoal. Então vamos junto. Agora não. Eu gosto muito de jogar Anderboard 2. E não vamos deixar nem o chefe passar a gente. Enquanto vamos liberar todos os nossos amiguinhos. Já temos dois patos. Quem vai perder o perenço, o ronco ou o red. Vamos ver pessoal se eu jogar o pato dourado. O que que acontece? Ai, muito pato. A gente vai cair de pato. Agora vamos para a nossa missão. É... Qual vai ser o de agora? Vamos derrubar e salvar o porco. Que tal Terence para essa nobre missão? Vai lá Terence, acaba com... Terence é muito velho. Olha lá Red, soltou para você um gol. Não dá para comer do Red. Tchau. Então seguimos pessoal. Agora a gente passou mais uma missão. Galera, já fizemos duas missões hoje. Se você gostou desse vídeo. Não pode se esquecer de se inscrever e deixar o seu like. Vamos fazer mais uma missão. E depois a gente volta com mais vídeos. Agora eu desbloqueiei o poder da Nevasca no Anderboard. Vamos fazer uma capa bem linda para esse vídeo, né? Agora tem a Nevasca. Eu tenho duas cartas da Nevasca. Seleciona ela e Nevasca. Será que vai fazer chover gelo? Vai congelar todos os porcos? Eu vou jogar lá em cima. Ai meu Deus. Vou jogar lá, pessoal. Onde você? Sobou um curvo. Vai lá Red. Agora você. Gosta. Conseguimos com mais uma carta extra da Nevasca. Pessoal, estamos acabando o vídeo de hoje. Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever. Agora é o Terence. Vou ter que jogar o Terence agora. Não é mesmo. Vai Terence. Você consegue. Consegui, galerinha. Pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje junto com o Boi da Cara Preta. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima. Tchau, tchau.